E a turma de fora espantada assistiu na cozinha, se orgulhava e pesava com a vitória do nosso campeão. A turma de fora espantada assistiu na cozinha, se orgulhava e pesava com a vitória do nosso campeão. A turma de fora espantada assistiu na cozinha. A turma de fora espantada assistiu na cozinha. A turma de fora espantada assistiu na cozinha. Vamos lá.